Nos encontramos na torre da igreja de Nossa Senhora do Carmo de Goiânia, construção esta do ano de 1679, para a qual concorreu muito o grande herói da restauração pernambucana, o general André Vidal de Negreiros. E a razão da nossa presença neste histórico lugar é para destacar a fala de um religioso deste convento, o saudoso Frei Tassígio, quando dizia, o sino é o coração da cidade. Sim, vamos recordar que os sinos dos templos católicos tinham muitas utilidades, avisavam em casos de incêndio, eram tocados para alertar o povo acerca de invasões, como também estes bronzes sagrados, eram dobrados para anunciar o falecimento de uma criança, de um membro de uma irmandade, de um homem, de uma mulher. Conforme o sacristão tocasse, repicasse, dobrasse os sinos, a população sabia se se tratava de uma procissão, de uma celebração fúnebre, de uma festividade, porque os sinos, eles têm uma linguagem própria. Por isso que o Frei Tassígio afirmava, o sino é o coração da cidade. Logo, Goiânia, com as suas históricas igrejas, sempre foi uma cidade cadenciada pelos dobres dos bronzes sagrados. Basta que recordemos, que às oito horas da noite, às vinte horas, o sino do Carmo era tocado. Estes sinos, dos quais estamos bem próximos, eles eram tocados e as pessoas que estavam em casa, já ficavam alerta. Era hora de Jair se organizando, despedindo as visitas que se encontrassem em casa. Às vinte e uma horas, nove horas da noite, tocava o sino da matriz. Neste momento, era recolhimento total, silêncio, apagar as luzes, dormir. Isso é o saudosismo de uma época, de uma cidade, cujos bronzes sagrados, eles ritmavam os costumes, as tradições, as festividades. E como um coração, sim, a pulsar, anunciava o que estava acontecendo ou o que poderia acontecer. Como já dissemos, incêndios, invasões, festividades, celebrações, momentos tristes. Como um coração a pulsar, anunciava o falecimento, o sétimo dia, o trigésimo dia ou uma grande festividade. Aqui reafirmamos a fala, a frase do Freita Assisio, religioso deste convento do Carmo de Goiana. O sino é o coração da cidade. Que saudade imensa destes sinos que não tocam mais, que não dobram mais, como já dizia o grande trovador Adelmar Tavares, que cantou e decantou os sinos de Goiana. Neste vídeo, um registro histórico, mas também um grito para que os sinos de Goiana voltem a cadenciar, a alegrar, a ritmar a querida, histórica, lendária e imortal cidade de Goiana. Você que nos acompanha, se inscreva no nosso canal. O canal este só tem a única finalidade, divulgar a história da nossa querida, imortal e lendária cidade. Águia de Goiana. Goiana com a grafia antiga, com Y e duplo N. Você entra, se inscreve, ativa as notificações e passa a divulgar o nosso canal para que mais pessoas conheçam as particularidades, as nuances da nossa história no ano de 2019. Ano este que marca os 300 anos da construção do lendário cruzeiro de Nossa Senhora do Carmo e que também assinala com letras de ouro o início das comemorações alusivas aos 450 anos do povoamento da querida, imortal, lendária cidade de Goiana. Orgulho de Pernambuco. Orgulho do Brasil.